Uma pesquisa aponta que os anticorpos de quem já teve a covid-19 duram poucos meses. Em teoria, isso pode aumentar o risco de reinfecção pelo coronavírus. A queda de anticorpos foi observada em pacientes de todas as regiões do Reino Unido, de diferentes faixas etárias. O estudo do Imperial College de Londres foi feito com mais de 350 mil pessoas. Na primeira rodada de testes, entre junho e julho, 60 em cada mil pacientes tinham anticorpos detectáveis. Em setembro, a proporção caiu para 44 em cada mil. A redução foi maior em pessoas com mais de 75 anos. Com as respostas dos anticorpos em declínio, o professor de doenças infecciosas da Universidade, Graham Cook, acredita que uma pessoa poderia ser reinfectada a cada um ou dois anos, já que o comportamento do novo coronavírus seria similar ao de outros da mesma família. Mas os profissionais da saúde não precisariam se preocupar com isso, já que entre eles não houve redução de anticorpos. Os pesquisadores acreditam que a exposição repetida e regular ao vírus poderia aumentar a resposta imunológica do organismo. Uma outra pesquisa publicada pela revista Nature também constatou a queda de anticorpos em três meses. Os cientistas acreditam que os estudos podem ajudar no desenvolvimento de uma vacina. E sugerem que quando houver um produto aprovado, provavelmente seja necessário fazer reforços para prolongar o efeito da imunização.